Um caminhão baú e um carro se envolveram no acidente ontem na MGC 265 em Miraí, na zona da Mata Mineira. Olha só, numa curva, hein? Numa curva. Eles bateram de frente numa curva conhecida como Curva da Usina ou Curva dos Eucaliptos. O carro seguia sentido Muriaé, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu no caminhão. O carro rodou na pista e o caminhão bateu no barranco. O caminhoneiro não se feriu. O motorista do Fox se queixou de dores no peito e foi levado para atendimento no Hospital São Paulo, em Muriaé. Houve derramamento de óleo na pista. O trânsito ficou parcialmente interditado.